A saudade que você deixou aqui é demais As lembranças que você deixou em mim Dói demais Eu tive várias mulheres, filha Tive que viver comigo, 14 mulheres Nenhuma deu certo Ai, eu lembro sempre Sonho, eu sonho muito com ele, não sei por que motivo Fala que eu nem durmo, nem lembro Sonho Eu hoje estou tão triste Nesta noite romântica O perfume da brisa que passa cantando Me traz a saudade Entendeu? Você vai chamar isso de brega, filho? Agora eu já vou embora Não posso mais ficar aqui Era pra você estar aqui, aplaudir seu pai Mas eu tava de longe, como sempre fiquei de longe Esta noite eu queria que o ponto acabasse Puta que pariu, vádio historiano Você me lasca assim, porra Tchau 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 Tchau